E agora outra ópera muito famosa, o Barbeiro de Sevilha. Essa foi difícil de... Uma área muito difícil de ser cantada, né? É, Cavatina do Fídero do Barbeiro de Sevilha, música de Rossini e a letra de um monte de letrista brasileiro, viu? Olha, tem Pixinguinha, tem Noel Rosa de novo, tem... Davinassa. Davinassa, Luiz Iglesias, uma quantidade. É hoje só, amanhã não tem mais. É hoje só, amanhã não tem mais. O teu cabelo não nega, mulata, mulata. Porque tu és mulata na cor, na cor. Mas como a cor não pega, mulata, mulata. Ó, mulata, eu quero o teu amor. Da cor do azeviche, da jabuticaba, boneca de piche. És tu que me acaba. Tu que me acaba, tu que me acaba. Ô, teu cabelo não nega, mulata, mulata. Porque tu és mulata na cor, na cor. Mas como a cor não pega, mulata, mulata. Ó, mulata, eu quero o teu amor. Negra do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Negra do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Que te penteia, que te penteia, que te penteia, que te penteia. Eu estava jogando sinuca uma nega, maluca, maluca, me apareceu. Vinha com o filho nos braços, dizia, insistia, dizia, o filho era meu. Eu estava jogando sinuca uma nega, maluca, maluca, me apareceu. O teu cabelo não pega, mulata, porque tu és mulata na cor. Mas como a cor não pega, mulata, 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 eu quero o teu amor. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, rá, 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 rá. E pelas ruas vão dizendo... Que bom viver, que bom piacere, que bom piacere, para um barbiere de qualidade, de qualidade. a foi que a me falta. Todos me perguntam, todos me quero, mulheres, garotas, velhas 간ões, para uma garota, para a presa ser beanlungen, para a presa ser guardado, para a presa ser beanolina, para a presa ser uma garota, para a presa ser py geloso. E quelle garota, para a presa ser �eda, para a presa ser Juan blow using essa barota, para a presa ser beanünden, para a presa ser bean debuted. FIGARO FIGARO FIGARO, 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 FIGARO FIGARO É me, é me E é pura, é me É foda por lá volta Per carita, per carita Por sua veridade na verdade Esta Universidade языca Por sua certeza Por sua veridade Figueroa E eu estou aqui Figueroa E eu estou aqui Figueroa 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 Brando a portf trump Sou com o fundo Se o fazão Deles hingeis Ah, bravo figaro, bravo bravíssimo A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna Não mancherá Ah, bravo figaro, bravo bravíssimo Fortunatíssimo, fortunatíssimo Fortunatíssimo, por caritá Somos o fator da cidade Somos o fator da cidade Dela città, dela città Dela città A vossa orquestra sinfônica É um luxo, imagina Eu estou aproveitando o máximo que eu posso Porque isso aqui não acontece duas vezes na vida Dela città E eu vou herramientar Dela città